Como fazer o melhor matador de mato mata-mato rápida e fácil, gente quatro ingredientes aqui que você tem em casa eu vou ensinar agora para você fazer passo a passo você vai pegar essa escopinha americana aqui, gente para cima de meio um pouco de sal sal aí fino de botar na cozinha aí, lembrando, para dois litros de água eu botei aqui até um pouco mais mas vou ensinar aqui para você pronto, você fez assim, eu vou tirar aqui o excesso agora você vai pegar aqui, ó detergente 1 neutro para essa receita aqui, gente, é o neutro vou botar um copo pelo meio aqui, de detergente neutro pronto, você bota aqui o copo pelo meio de detergente neutro e mistura aqui e agora você vai pegar o copo pelo meio de álcool tinha um restinho aqui, eu vou botar aqui pronto, copinho pelo meio coloca aqui, ó e agora para finalizar meu copinho pelo meio também de vinagre de álcool você vai colocar aqui ah, né, tio, não tem o de álcool, pode ser o de maçã pode sim, gente agora é só colocar aqui agora o segredo, vamos misturar bem pronto, aqui bem misturado você aplica só em mato sua calçada e enche de mato ou às vezes você tem um chão assim entre uma brecha e outro fica enchendo de mato esse tijolo que está no chão ou aquelas pedras você vem e derrama isso aqui você pode botar em um burrifador e também burrifar agora lembrando, só aplica em mato e cada sol mais quente, melhor fica então gostou aí, compartilha e me segue para mais dicas e aí O que é isso?